Olá galerinha, sejam bem-vindos ao canal Everal da Oliveira e V Produções. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário. Olha, ao se inscrever, ative o sininho. Isso eu já falei e falo mais uma vez para vocês. Pessoal, a receita de hoje é maravilhosa, é salada de maionese. Você quer saber como fazer essa receita maravilhosa? Continue nesse vídeo que você vai ter um resultado espetacular. Vem comigo! Pessoal, primeiro você vai cozinhar a cenoura com um pouquinho de sal, tá? Até porque a maionese já vem com sal. Se coloca aqui no vasilhame, ela é picotada. Ela já está cozida, tá? Agora aqui a batatinha, também cozida, com um pouquinho de sal, tá bom? Se você quiser botar a pimenta do reino, se coloque, eu não coloco. Mas fica aqui, Télio. Agora, pessoal, o ovo, se você cozinha o ovo também e picota ele. O ovo já foi picotado, tá bom? O milho verde é aquele que vem e conserva, tá? Você coloca milho verde. Olha, o tempero é a gosto. Qual o tempero que eu vou utilizar aqui? Pimentão, coentro e cebola. Você pode utilizar ervilha, tá? Você pode também utilizar azeitona. Eu não vou utilizar, mas você pode utilizar, beleza? Vou colocar pimentão picotado. Eu piquei o pimentão, tá? E agora eu vou colocar coentro. Cebola picada. Pimenta do reino, preta, em pó, tá? Eu vou colocar um pouquinho. Um sachê de sazon para carne, tá? Lembrando que ele já vem com sal, né? Que ele tem sal. Então, por isso que eu coloquei só um pouquinho de sal. Mistura tudo. Para finalizar, vou acrescentar a maionese, tá? Eu utilizei 700 ml de maionese, tá? Olha, pessoal. E você mistura tudo, tá? Lembrando que você pode acrescentar a salada que você acha melhor aí para você. Eu vou utilizar essa daqui. E se eu achar que devo acrescentar... Tá? Já porque... Se você acrescenta a salada, é um ingrediente a mais. Você pode ver o que você gosta aí. Como eu falei, da azeitona, entre outros. Tá bom? Tá pronta a nossa salada de maionese. E agora eu vou colocar na geladeira, né? E depois é só servir. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, seu comentário. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ao se inscrever, ative o sininho. E muito obrigado. Tchau, tchau.